A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, bora! Bora bola! Vai, bora! Não, não vai! 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 Boa! 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 Bora! Vai pintar! Vai pintar! Toma! A vergonha! Quantas vezes você perdeu pra mim hoje? Não sei... Por que foi? Vai vai! Boa! Não deu não, foi muito lenta. Nossa! Trabalha essa bolinha. Passa não. Passa. Isa, cangola ou Isa? Os dois abrem, botei. Não dá, primeiro que puxa ali. E aí? Nossa! Bonito de ouro! Bora! Ninguém passa o bloco com o mexicano, velho! Aí é bonito, hein? Aí é! Boa, boa! Boquei o caralho! Vai, vai! Vai, calão! É mil quanto! É mil quanto! É mil quanto! Vai, vai! Afunda! Isso, sorte! Mas foi o sol! É esse aí! Tião, Tião! Vai lá! Pega, porra, Tião! Vai! É isso! Que legal! É a bola! É isso! Éível! Aaaaah! Ó, tá bom! Ó, tá bom! Ó, tá bom! Boa! Boa! ive! Vamos, meu amigo, Carvalho. É um saco! Aí, bom saco, bora! Aê! É meu ponto! Ó lá, ó lá, ó lá! Acabou! Acabou! Boa! Levanta, Carlão!